Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim fazer um vídeo especial para mostrar para vocês portes de cachorros, a diferença entre o porte primitivo e entre o porte... esse porte mais padrão de raça, tá? Para você não avaliar somente o preço, mas sim o porte, que é o mais... mais fundamental para você ter um cachorro de uma boa linhagem, um cachorro que não vai te dar tanta dor de cabeça, ok? No geral, eles dão os mesmos problemas de pele e tudo, mas eu estou falando em questão de temperamento, ok? Então, eu vim fazer esse vídeo para complementar o vídeo que eu já falei sobre padrão, sobre porte, onde eu já mostrei como que você diferencia a posição das orelhas, o focinho, o tronco, né? Então, eu vou deixar linkado para vocês aqui embaixo, tá? Possivelmente nos cards, em algum lugar que vai estar linkado, você procure, tá? E com certeza você vai gostar das dicas aí. E assim, eu quero mostrar para vocês também como que é o comportamento deles, né, gente? Então, um grande beijo, acompanhe o vídeo até o final e eu já vou finalizando por aqui. Tchau! Uma infinidade de filhotes definidos como chau-chau, tá? Tem uma variação gigantesca de chau-chau aqui, tá? Mas aí que tá, vamos falar sobre porte, sobre tirar dúvidas aí, principalmente porque a gente mora no Brasil e aqui já chegou uma variação com muita mistura para a gente, né? Então, como eu falei, quando eu iniciei eu não sabia também sobre isso e dei a sorte de comprar o chau-chau como um chau-chau puro. Mas eu não estava muito ligada nisso. É tanto que a anterior a ele, eu comprei uma de padrão primitivo, né? E eu amava do mesmo jeito. Ela, quando veio para mim, ela era desse jeito assim, né? Então, você nota, é um chau-chau, é um chau-chau, ok? Mas com um padrão de patas mais finas, tá? Então, eu tô tirando da internet, não sei de quem é, não sei quem postou. Mas eu vou colocar uma observação. Tem essa pessoa aqui que vende esse filhote aqui, né? Eu acho que está vendendo e ela define como um filhote de chau-chau. Mas, ó, observa as patas como elas são mais finas, o focinho já está bem desenvolvido, os olhos estão bem arregalados para a raça, ok? Para a raça. Agora, observa um filhote com padrão mais apurado, tá? Então, quando você vê um filhote como este, até mesmo como este, porque isso aqui é uma posição que a pessoa pegou o filhote, então dá a entender que ele está mais gordinho, é maiorzinho. Mas não, é o mesmo cachorro, tá? É a mesma aparência, você pode notar, olha. Então, assim, são filhotes que são chau-chau? É, mas padrão não é, tá, gente? Olha esse filhote, por exemplo, tá vendo? Esse filhote já é um filhote que tem um, tá vendo? Um olhinho mais, tipo, japonêsinho, assim, um focinho mais largozinho, né? Você observa mais pelo aqui, ele tem um crânio maior, as patas mais largas, então, possivelmente, ele pode chegar a ficar um padrão semelhante a este, né? É claro que o focinho difere um pouco, né? Às vezes, a ruguinha só dá aqui, ó, nos olhos, mas é uma cabeça grande, você pode observar isso. Olha, a cabeça é bastante grande, o rabo, ele sempre fica aqui em cima do dorso, sempre, sempre, sempre. O tronco dele, apesar de ser largo, mas ele é baixinho. Olha as patas como é que elas são praticamente retas. As patas, elas não dão aquela dobra aqui assim na frente, elas são praticamente retas. Agora, olha a diferença de um outro chau-chau, tá vendo? Patas extremamente compridas. Então, eu posso depois mostrar o Kodan, quando era filhote, pra vocês observarem que as patas são assim, ó, bem curtas, próximas ao chão, olha. Tá vendo? Isso aqui tá mostrando, possivelmente, um... pra venda. Tá vendo? Olha só, isso aqui também é um bom padrão, né, de raça, patas bem curtas, né? Olha esse como é que já é um chau-chau que não tem tanta pureza. Tá vendo? É um chau-chau com as pernas um pouco mais finas. Esses filhotes aqui são um chau-chau de pelo curto, mas embora eles sejam de pelo curto, você consegue observar que eles têm a cara bem achatadinho, os olhinhos bem apertadinhos, tá vendo? Bem gordinhos, olha as patas dele. Vocês conseguem observar isso, gente. Eu não indico nunca comprar filhotes na fase assim, olha. Porque nessa fase os pelos não estão, não se dá pra perceber tanta diferença. Todo filhote assim é muito bonitinho. Mas aí você tem que observar pelos pais, olha só essa mãe, como é que ela já é tipo um lobo, tá vendo? Então, tudo isso eu tô fazendo pra esclarecer pra vocês, pra vocês ficarem bem cientes, né? Porque as pessoas, elas não informam pra gente, elas querem vender, né? E não se preocupam muito com a qualidade. Esse aqui, por exemplo, ó, você vê que eles são bonitos, são cachorros muito bonitos. Eu não tiro a razão de quem compra, porque são bonitos. Mas, na verdade, eles têm uma característica, isso aqui vai crescer, o focinho vai crescer. Essa pata vai crescer, vai alongar, vai ficar com as patas mais finas, ok? Então, nunca indico comprar um filhote muito pequeno. Sempre eu indico você esperar um pouco mais, a não ser que você observe assim, ó, pelos pais, tá? Olha só, você observa que a mãe, olhando pra baixo, isso aqui, eles têm uma pele muito grossa e muito carnuda em volta do pescoço. Se você pegar com as mãos e puxar essa pele, ela estica bastante, porque o chau chau mesmo, padrão, ele tem bastante pele. Ele não tem aquela pele muito colada na parte óssea, não, entendeu? Olha só, que coisa mais linda, gente, eu sou apaixonada. Olha só, tá vendo? Esse é um padrão, olha, esse aqui é outro padrão. Eu não tô ganhando nada, nada, na verdade, eles nem me conhecem, tá? Mas são criadores daqui do Brasil, que têm chau chau de qualidade. Uma é essa pessoa aqui, ó, Saint-Louis, tá? Vocês vão achar ela no Facebook, ok? Olha só esse cachorro dela. Deve ter muito tempo essa foto, mas eu sigo, né, o Facebook dela. E ela não vende só chau chau. Os cachorros dela são um dos mais lindos que eu já vi, tá? Os cachorros dela é inigualável, tá? Então, esse chau chau aqui é da, acho que é Luzi o nome dela, se eu não me engano. Agora eu vou entrar aqui num site que vende filhotes, que é um dos pioneiros aqui no Brasil. Bom, aqui eu já estou no site do Xambalá, tá? Eu não ganho nada pra falar sobre isso, na verdade eu nem sei se ela me conhece, mas como eu já conheço ela há muito tempo, ela já tá em destaque há muitos anos, então eu tô aqui no site do Xambalá, tá? Eles trabalham com Poodle, Spitz, Xau Xau e Chihuahua, tá? Mas vamos aqui no foco principal, né, claro, que é o Xau Xau, tá? E eles têm esse site aqui. E eu já pensei várias vezes, quase cheguei a comprar um filhote com eles, né? A faixa do preço deles é em torno de uns 3 mil reais. E eles colocam aqui os vídeos que eles têm de Xau Xau que eles vendem. Então, só pra vocês terem uma noção, aqui ó, o filhote que eu acabei de falar, olha só, é 3.500, gente, não é barato, mas eles vendem aqui parcelado no cartão de crédito, pra quem quer ter um amiguinho bem bonitinho e de qualidade. Só que eles já te enviam um cachorro já com vacina, você já pega com pedigree, tá? E a linhagem do cachorro tá aqui, ó, tá vendo? O pai é esse aqui, a mãe é esse aqui, o pai é esse aqui, a mãe é esse aqui mesmo, tá? E aí eles disponibilizam aqui as imagens dos filhotes e aqui põe um vídeo, tá? Ó, vamos adiantar um pouquinho, vamos assistir pelo YouTube que eu acho que fica mais legal, tá? Então, esse aqui é o site deles, tá? Olha, Xambalá Kundum. Então, assim, já vai com esse nome, é claro que, olha só, eles têm um trabalho de botar, tipo, um negocinho aqui na cabecinha, pra posicionar a cabeça dele pra ficar com a carinha mais enrugadinha. Desde novinha eles já fazem esse trabalho. Então, você vê que é uma pessoa que tem qualidade, que tem um canil bem estruturado, não procriam animais assim de qualquer jeito, não exploram os pais dos cães, entendeu? Tem toda uma preocupação com os filhotes. Então, é o que eu indico, gente, pra vocês, entendeu? Que me segue, que acredita no meu trabalho. Então, é o que eu indico a vocês, tá bom? Então, tem um outro também que eu gostaria muito de mostrar pra vocês. Esse aqui já é um outro também, tá? Eles são de São Paulo, tem todos os contatos deles aqui na tela, tá? Tá, mas eu não quero ficar fazendo propaganda, embora já fiz, tá? Então, assim, aqui eles têm falando sobre a raça. E aqui, ó, quando vocês querem ver, vocês podem ver a ninhada dos filhotes. Então, esse aqui é o Morgan, essa daqui é a Imperatriz, tá? Esse aqui é o Pai, como vocês podem ver. Olha só esse Chao Chao. Gente, pelo amor de Deus! Como eu queria que o Kodan tivesse um pouco mais de rugas assim. Mas, no geral, eu até gosto que o Kodan não tenha tanto, no sentido de não ter que, às vezes, o Chao Chao com muita ruga assim, dá problema, tá? E aí tem que fazer cirurgia no olho, porque começa a afetar a visão. Mas, de qualquer forma, é lindíssimo, tá? Eu gostaria muito de ter um Chao Chao assim. E essa daqui é a mãe, olha só que top, gente. Conheço os filhotes. Não sei se vai aparecer, apareceu aqui. O macho, né? Olha só que coisa mais fofa, gente. Olha que cara mais linda, tá bom? E tá disponível ainda, tá? Mas eles também têm o Facebook, que é um meio que você pode tá olhando aí, tá, gente? Aqui é o Facebook dele. E aqui, quem é responsável? O Tiago, que é o do Xangat, fez a matéria comigo, né? Na Cães e Cia. Eu dei meu depoimento, o Tiago também deu. Esclareceu perfeitamente o depoimento dele, foi ótimo. Tá? E da Glória também, que é responsável pelo Xambalá, tá? A Glória é responsável por esse, também deu depoimento. E o Tiago também deu depoimento. Olha só, gente. Percebe? Olha o tamanho dessa cabeça. Olha só, daqui até o ponto final da cabeça. Olha daqui até aqui. Então, você observa que a cabeça dele é grande, tá vendo? E as patas curtas. Esse é um Xau-Xau. Olha só. Patas retas, tá vendo? Retas. Eu sei, não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer. Olha que cara mais enrugada. Olha essas orelhas gordinhas. Gente, sinceramente, é isso sim. É um Xau-Xau de qualidade, tá? Então, eu vou botar um vídeo aqui. Deixa eu tirar o volume. Saiu. Olha. Isso é um Xau-Xau de porte, de qualidade. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer, gente? Por favor, me entendam. Olha isso. Olha quanta ruga nessa cara, tá vendo? Então, aí vocês falam, Débora, você tá sendo muito criteriosa, mas temos que ser. Você tá levando um cachorro com procedência, ok? Você vê que eles fazem, eles têm uma estrutura muito boa, né? Eles têm qualidade. E esse vídeo já tá ficando muito longo, gente. Mas deixa eu mostrar pra vocês o canil Saint-Louis. Saint-Louis. Nunca soube falar muito bem. Tá vendo? Mas é um canil também. Eles trabalham muito com essa raça aqui, ok? Eles primeiro, acho que começaram mais com o Xau-Xau. Na época do Orkut, eu já seguia eles, tá? Mas agora eles estão trabalhando muito com esse Spitz, né? Lulu da Pomerânia, não sei. Mas de qualidade também, tá, gente? Quem quer também Spitz também, de qualidade, pode comprar com os olhos fechados, que vai ter cachorro de qualidade. Aqui tá, olha, um Xau-Xau. No porte também, maravilhoso, como vocês podem ver. Olha essa cabeça, olha essa cara, tá vendo? Parece um Codan, quando tá na praça. Aqui, olha a diferença clara pra vocês, olha. Xau-Xau primitivo, tá vendo? É como se o focinho dele sai. E esse aqui, olha. Consegue observar, gente? Espero que vocês estejam me entendendo. Esse vídeo tá ficando muito longo, eu vou ter que encerrar por aqui, porque não dá mais pra gente continuar. Mas o que eu quero deixar bem claro pra vocês, é que vocês saibam definir quando ainda é filhote. Olha quando é filhote, gente. Por favor, gente. É muito lindo, ó. Tem uma outra criadora aqui, que é a Juliana. A Juliana, eu acompanho ela já aqui desde o Facebook. E ela também tem Xau-Xaus, tá, gente? Então, pra não ficar muito longo esse vídeo, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco pra vocês, sem ofensas, tá? Eu não quero ofender ninguém. Mas eu quero deixar bem claro, porque tem muita gente que tá chegando aí no canal novo, e não sabe como adquirir um filhote, não sabe como comprar. Quando vai comprar, vai lá no LX, ó. Você compra um filhote desse, vai ficar primitivo, tá, gente? Vai ficar com aspecto primitivo, com certeza. Você já consegue perceber desde filhote que vai ficar primitivo. Ele nunca vai ficar assim, ok? Nunca vai ficar. Possivelmente ele vai ficar desse jeito. Um filhote assim, tá? Não vai ficar assim. Ele vai ficar assim. Tá bom? Então, essa é a diferença. Um chau-chau de porte maior, tá vendo? Como esse. Vocês conseguem perceber, tem vários formatos, ó. Tem cara bem enrugada, tem menos do codão, menos enrugado. Tem mais peludão ainda, tá? Mas você sempre vai perceber que o tronco deles é curto, as patas deles são curtas. As patas deles são curtas. E a cabeça é bem grande, ok? Então, gente, que fique bem claro, ó. Esse é primitivo, tá bom? Então, que fique bem claro aí pra vocês. Eu espero muito, muito, muito ter ajudado. Então, um grande beijo. Até o próximo vídeo. E continue no canal aí, tá? Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like, tá? Comente aí embaixo, tá, gente? E me perdoe se eu falei alguma coisa que ofendeu, porque não tive a intenção. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!